Para mais um evento especial aqui no Ginásio Curiacho Dando oportunidade nas amarelas dos 35 anos da Superfície Médio E até o início do número 7 Hoje é dia que dá destaque ao trabalho realizado por um convite principal Que representa o sábadozinho há muitos anos Respeitável por fundos e investidores no time Atenas do Pátria Ele acumula dívidos e amigos desde que chegou ao Brasil E desde a história do primeiro rol deste país Parabéns Marcelo Mejano O técnico do Nath e do Nath e do Nath Nath e do 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 Nath e Obrigado.